Medo, incerteza, expectativa, solidão, esses são todos os sentimentos que muita gente tem sentido agora nesse período de pandemia do coronavírus e também é um momento que é necessário fazer o isolamento social. Para conversar sobre a nossa saúde mental agora durante a quarentena, eu vou conversar com a professora Karina Diniz, ela é professora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por poder estar aqui, Felipe, bom dia. Bom dia. Professora, esses sentimentos que eu comecei enumerando no vídeo, de medo, de tristeza, de uma certa angústia, agora nesse período da quarentena, como é que eles podem ser caracterizados? Eles seriam mais uma ansiedade que as pessoas vêm sentindo? Algumas pessoas podem vir a desenvolver um quadro depressivo? Então, durante uma pandemia, ninguém fica feliz, né? Porque por mais que a pessoa goste de ficar mais em casa, ela estava em casa por um motivo muito ruim. É um ano que a gente está preocupada em sobreviver. E isso já muda muito o nosso modo de operando. A gente não consegue ter autonomia para ir para onde a gente quiser, da maneira que a gente quer, né? Não tem autonomia para visitar as pessoas que a gente gosta, para fazer festas. Então, isso na nossa cultura é muito complicado também, né? Então, ninguém fica feliz. O que a gente percebe pelos estudos e pelas pesquisas que eles fazem durante pandemias é que o número de pessoas com transtornos mentais acaba sendo maior que o de infectados, né? Por tudo isso que você falou. O que esses sintomas que as pessoas tendem a sentir, elas podem começar como um transtorno adaptativo, né? Você está se organizando para uma nova rotina, que é pior, não é uma rotina que você escolheu, né? Uma situação extrema de distanciamento social e isso pode gerar sintomas de ansiedade. Então, começa a espirrar e será que eu vou, que eu estou doente, não estou? E isso pode ir crescendo porque a pessoa está em casa, está longe das pessoas de quem ela gosta, com medo de infectar essas pessoas e com medo de ser infectada. Então, ela está vivendo uma situação de estresse, né? E essa situação de estresse pode gerar alguns sintomas. Esses sintomas, quando eles começam a paralisar a pessoa, é interessante que ela procure ajuda. Que não precisa necessariamente ser psiquiátrica, né? Pode ter vários meios de apoio psicossocial ou que, às vezes, ela mude algumas rotinas dela, né? A gente tem sempre que pensar que distanciamento social não é isolamento social, né? E a gente tem muita, muito recurso digital para conseguir se aproximar das pessoas que a gente gosta, ainda que não fisicamente, né? Então, consegue fazer uma videoconferência, a criança também, os vizinhos cantam parabéns da casa, do aniversário, então, tem recursos que você pode usar, né? Faz uma conferência azul para conversar com várias pessoas. Então, tem recursos que as pessoas conseguem usar para diminuir esse distanciamento, né? E entender que é um distanciamento, que é um período transitório, mas se isso não melhora, né? Se começam a ficar, isso pode ou piorar sintomas que as pessoas já têm. Então, às vezes, a pessoa já é ansiosa, já tem uma base de funcionamento mais ansiosa ou mais depressiva e isso vai piorando quando tem uma situação ruim, né? Então, pode agravar... São os gatilhos que a gente chama? Hã? São os gatilhos que a gente chama? É, tem algum... Essa situação, por exemplo, ela pode ser um gatilho para piorar um transtorno mental que já existia, mas que a pessoa conseguia conviver com ele, ainda que mal ela conseguia conviver. Então, professora, e até para evitar esses sentimentos, né? Tem muitas pessoas que acabam escolhendo não ir atrás de notícias, não assistir um telejornal, não consumir informações sobre a questão da pandemia, sobre números de casos, de mortes, necessidade de isolamento social, justamente até para evitar se sentir piores, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é uma coisa importante para que as pessoas se mantenham informadas e saibam como se portar e também contribuir com o combate ao coronavírus, né? Qual que é o equilíbrio para essa questão? Até que ponto pode ser negativo as pessoas evitarem se informar sobre isso? É, a informação, ela tem que ser bem usada, né? Você falou bem, é um equilíbrio. Então, a informação, quando ela vem de fonte confiável, né? E ela mostra, não precisa mostrar necessariamente dados de crescimento e catástrofe, recursos disponíveis, o que fazer quando você se sente mal, né? Quais são os sintomas que tem que levar você para o hospital ou não, né? Esse tipo de informação é a informação útil, é a informação que tranquiliza. Agora, o que acontece é que as pessoas, elas mudam a rotina dela, inclusive de procurar informação. Quando a gente está na nossa rotina normal, a gente não fica procurando informação o dia inteiro. A gente assiste um telejornal, tem uma fonte que seja confiável, lê um jornal e pronto. Nessa fase, as pessoas, elas tendem a mudar isso. Então, ou elas não procuram notícia nenhuma, e tem um monte de coisa acontecendo no Brasil, ou elas, para negar o que está acontecendo, ou elas ficam o tempo inteiro em redes sociais, e aí elas têm acesso a informações que são fake news, que são catastróficas, mas aí começa a foto de caixão, e isso realmente não é legal, né? E aí, isso sendo usado politicamente também é ruim, né? Às vezes, para atacar o político X ou Y, se usam essas imagens que fazem muito mal para as pessoas, né? Então, isso é muito ruim, isso realmente não é recomendável. Agora, a informação de fonte confiável, uma ou duas vezes por dia, ela, inclusive, tranquiliza a pessoa. Não é natural você negar totalmente o que está acontecendo. Se você está negando totalmente o que está acontecendo, já não está bem. Talvez seja interessante conversar, não precisa ser com profissional de saúde mental, né? O apoio psicossocial, que é o que as pessoas precisam, a base, a maioria, é por mídia e governamental. Então, isso, às vezes, já é suficiente para tranquilizar, né? Você saber quais são os hospitais que são referência à Covid, por exemplo, qual pronto-socorro que você procura, que não procura. Certo. Professora, uma outra coisa que vem sendo observada nesse período e que tem relação com a saúde mental das pessoas é o consumo de álcool e o consumo de ansiolíticos, né? Eu separei alguns dados. A Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, eles apontaram um aumento no consumo de álcool no Brasil. Nas distribuidoras de bebidas alcoólicas, esse aumento foi de 38% nesse período de quarentena. E um outro estudo feito nos Estados Unidos apontou o aumento no consumo de ansiolíticos na ordem de 34%. Tudo bem que é centrado lá nos Estados Unidos, mas isso também é uma coisa que pode refletir aqui no Brasil. Quais que são as consequências do aumento do consumo, tanto de álcool quanto de ansiolíticos e até principalmente o ansiolítico, muitas vezes a pessoa que acaba conseguindo isso sem uma prescrição, sem a possibilidade de ter um acompanhamento de perto de um profissional de psiquiatria. O consumo de álcool nessas situações, ele é comum, infelizmente, né? A gente vê esses países que as pessoas ficam mais reclusas por conta do inverno, né? Os países nórdicos, a Rússia, o consumo de álcool lá é muito alto, né? Então, a reclusão acaba fazendo com que as pessoas ingiram mais bebidas alcoólicas e isso não é bom, porque pode levar a problemas de saúde, né? Ninguém tá falando pra não beber, mas foi o que eu falei sobre a informação, foi o que eu falei sobre a rotina. Não mude a rotina, não altere, né? O problema é a pessoa colocar no álcool um recurso de melhora de ansiedade, de melhora de qualidade de vida, então isso é muito perigoso, né? Não é recomendável. É interessante que a pessoa tenha essa percepção e comece a ver qual que é o consumo mesmo. Uma caixa de cerveja aí em quanto tempo e agora vai em quanto tempo, né? Beber sozinho é um sinal de maior gravidade da ingesta de bebida alcoólica. Então, o álcool é uma bebida social e quando ela é ingerida por pessoas que estão sozinhas, já mostra, né? Eu falo com os meus alunos. Se você falar pra mim que você tá indo em festas todos os dias e aí você está bebendo muito, e aí ou você falar pra mim que você está bebendo muito todos os dias sozinho, o que que você intui que é mais grave? É o beber sozinho, porque o álcool é social. Então, isso é complicado. É quando você começa a fazer um uso da substância que não é um uso saudável, né? Não é uma boa relação e isso pode evoluir mal, né? E a mesma coisa... Os ansiolíticos, eles têm que ser dados por prescrição médica. Ansiolíticos, eu acho que nesse estudo que você falou, são mais os benzodiazepínicos, né? Então, não os inibidores da recaptação de serotonina, mas os benzodiazepínicos, que é o lorazepam, diazepam, clonazepam, que são vendidos com receita azul, porque induz a independência, né? Tem um efeito parecido com o do álcool, mas dá um efeito rebote depois. Então, a pessoa ingere a medicação e depois, quando passa o efeito, se ela está fazendo isso pra diminuir a ansiedade, quando volta, volta mais ansioso ainda. Então, é importante que as pessoas não tomem o ansiolítico por conta, porque o ansiolítico, ele é um sintomático, entre aspas, né? O ansiolítico benzodiazepínico, só que ele induz dependência. Então, as pessoas vão precisar de cada vez mais pra tomar, pra ter o mesmo efeito, né? Ele causa tolerância e pode levar à dependência. E aí, a pessoa não consegue ficar sem, começa a se sentir mal quando não tem. Então, é importante, se ela perceber que ela está precisando de alguma medicação, aí é importante procurar um médico, né? Que oriente e que consiga prescrever o mais adequado. Talvez ela precise de um bensodizepínico, mas talvez não, né? O que não pode é tomar por conta aí da cabeça. Certo. Pra gente encerrar, professora, que dicas que você daria pra quem nos acompanha, pra justamente poder passar por esse período, que a gente sabe que é um período difícil, que não é uma situação comum na vida das pessoas, e a gente vem comentando, né? Que é uma situação, além de não ser uma situação comum, é uma situação nova, né? Mas que dicas que vocês, pessoas, possam passar por essa situação de uma forma que traga menos desconforto pra nossa saúde mental, pro nosso bem-estar, pro nosso estado psíquico? Como eu disse no começo, a gente tem que mudar o jeito de usar os recursos, né? Então, são recursos, não dá agora, na pandemia, não dá pra gente inventar coisas novas pra serem feitas. A gente tem que usar o que já tem de uma maneira diferente. Então, se aproximar de pessoas por redes sociais, assim, de pessoas queridas, não deixar de tornar um hábito a videoconferência, né? Pelo Google Mix, ou pelo Zoom, então, tornar isso um hábito. Evitar ficar procurando informação o tempo inteiro, então, tentar ler outras coisas também, sem negar. Se informar de uma maneira consciente, que seja adequada à sua rotina. Evitar informações catastróficas. Procurar organizar as coisas, né? No momento que a gente está em casa, alguns estão muito angustiados com perda de emprego e com renda. Isso é muito complicado, então, tentar mediar isso também. Quem não tem perda com a renda, procurar ser um pouco mais solidário com prestadores de serviço, que deixaram de prestar o serviço esse período, mas não deixaram de comer, né? Então, às vezes, faz unho toda semana, tenta negociar com a pessoa, porque ela depende desse salário também. E aí, você fazer o bem, a gente ser solidário, torna a gente mais forte e faz bem pra pessoa, né? Então, é importante exercitar a solidariedade social, né? Exercitar, se vai comprar alguma coisa no supermercado, pergunta se algum vizinho idoso quer pra pessoa não precisar sair, aí precisa deixar uma porta, né? Eu acho que exercitar isso, a gente tem que aproveitar. Não é aquela história de fazer do limão uma limonada, né? Aproveitar pra tentar retomar ou pra começar hábitos que são muito bons, são muito saudáveis e que a gente não tem na vida corrida, né? Então, assim, olhar pro outro, às vezes fazer exercício virtual, cada um canaliza de um jeito, né? Alguns resolvem organizar o guarda-roupa, outros resolvem fazer exercício virtual, outros, né, se aproximam, mas, assim, tentar encontrar esse equilíbrio, que é o equilíbrio, o que a gente realmente quer, a gente não tem tempo. A gente nem pensa no que a gente quer, porque a vida é muito corrida sempre e não tem tempo. E aí, de repente, quando a gente se depara com o tempo, pergunta, nossa, mas o que que eu quero? Né? Então, eu acho que a pessoa se introjetar um pouco e tentar perceber, né, o que que ela quer, o que que ela gosta, as pessoas que ela realmente preza, né? Eu acho que isso é importante pra manter a saúde mental. E são coisas que a gente não faz e que fazem mal pra gente. Não fazer, só que vai anestesiando, né? A gente anda muito, a vida atual é muito corrida, né? E aí, as coisas que a gente não faz e que fazem falta começam a aparecer nesses momentos em que a vida para. Então, é importante que isso seja retomado. Certo, professora. Bom, eu te agradeço pela sua participação, pelas contribuições que você trouxe aqui pra gente. E vamos esperar que a gente possa passar por esse período com mais equilíbrio, com mais serenidade, sem tanto sofrimento, né? Eu que agradeço o convite, foi muito bom participar. Com certeza. Bom, e pra você que nos acompanha, inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta os perfis da Unicamp nas redes sociais e fique ligado pra novas discussões aí com os especialistas e pesquisadores da Unicamp. Até mais!